Isto de hoje é só surpresa, aqui com a banda Toca Abrir, o ex-guitarrista dos Toca Abrir, o Paulinho, também apareceu, também vai dar aqui um ar da sua graça, aqui na guitarra do Ricardo. Maneiras que hoje é só surpresa, temos, já temos mais, ainda temos mais dois elementos em palco e agora o Paulinho também, o facto aqui é, isto é mesmo, isto é um convívio, isto é para ser uma brincadeira, não é nada a sério, porque é tão claro para todos, brincarem um bocadinho aqui há, aqui há as canções, não sei se vocês virem, não sei se vocês virem, este é bom, este é o Paulinho, que é a guitarra do Ricardo. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Se inscreva no canal 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 Relax, relax Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Amém. Amém.